E aí Deixa eu ver um bagulho aqui Ah Ilegal França Nível 9 Conor de Geras Scott 4 de 17 Inspire 14 de 9 de 2022 Ah Tutupen Você tá então Conor de Geras Diana Danvers Birubianco Felipe de Geras E Braga de Marola Conor Uau Top demais Você é louco esse convite aqui Derrubar Um veículo automotivo aqui Vai ser esse aqui Tamo junto Quintar NS Obrigado pelo sub Irmão Só agradece Seja bem-vindo aí Úhm